No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz um móvel super bonito e útil, utilizando pedaços de gaveta. Eu sou Gisele Souza, faço DIYs e reformas, e o primeiro passo foi tempar os buraquinhos das peças e começar a instalar. Peguei duas chapas com 40 por 35, posicionei uma do lado da outra e fui parafusando os pedaços das gavetas, montando tudo como se fosse um nicho. Eu queria esconder os parafusos, então eu fui retirando eles, abri com o escariador, parafusei novamente e tempei utilizando massa para madeira. E pintei o nicho, utilizando primeiro batida de pedra e depois esmalte base água. Reaproveitei um pedaço de fundo de guarda-roupa para fazer o fundo do nicho. Na parte de cima do nicho eu instalei um pedaço de pinos, instalei de baixo para cima para esconder o parafuso. Na parte de baixo eu vou colocar os pés. Para instalar os pés eu coloquei dois pedaços de madeira pinos. Peguei mais quatro pedaços de madeira pinos e posicionei na madeira pinos que eu instalei no nicho. Tá pronto, gente. Temos uma mesinha feita com material 100% reaproveitado. E aí, gostou? Me segue para ver mais dicas como essa.